Oi, eu sou o João e hoje eu vim mostrar meu bichinho da hora. O nome dele é Iron, ele tem 9 meses e é da raça Bulldog Inglês. Ele é muito preguiçoso, ele adora cardíaco. Ele é muito calorento e por causa disso ele ama comer gelo. Eu amo muito ele, ele é meu bichinho da hora e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho